Dizem-nos, o Carlos queria saber se o triângulo ACB é congruente com o triângulo GFE, por isso tentou sobrepô-los usando uma rotação. Então, vamos ver, temos aqui o triângulo ACB e, tendo em conta o que aqui temos a tracejado, parece que aquilo que ele fez foi aplicar uma rotação ao triângulo ACB sobre o ponto C, ficando com o triângulo aqui onde vemos este tracejado. É isso que está aqui representado. E depois dizem-nos que o Carlos concluiu, não é possível sobrepor o triângulo ACB ao triângulo GFE recorrendo a isometrias, logo, os dois triângulos não são congruentes. E agora, sugiro que parem o vídeo e tendem a perceber se o Carlos está ou não correto. Podemos concluir que o triângulo ACB não é congruente com o triângulo GFE, uma vez que não é possível aplicar isometrias que nos permitam sobrepor este triângulo a este. Muito bem, então vamos ver. Ele já tinha conseguido aplicar uma rotação que nos fez chegar a este triângulo que está aqui atracejado. Aplicando uma rotação ao triângulo ACB em relação ao ponto C, o Carlos conseguiu obter este novo triângulo em que o ponto F coincide com a imagem do ponto B, este é igual ao ponto B', chamamos-lhe assim, a imagem do ponto B, e o ponto G coincide com a linha, a imagem do ponto A. Ao rodar este triângulo sobre o ponto C, o ponto A passa agora a estar aqui, coincidindo com o ponto G. E o ponto C, como é o ponto sobre o qual o triângulo foi rodado, sobre o qual foi aplicada a rotação, então vai coincidir com o ponto C', a imagem do ponto C depois de aplicada a rotação. Mas não há motivo para o Carlos parar aqui. Existe outra isometria que ele poderia ter utilizado para conseguir que este novo triângulo, A'C'B', passasse a estar sobreposto com este triângulo, o triângulo GFE. E que isometria é essa? Que transformação é essa? Seria aplicar uma reflexão sobre a reta que passa pelos pontos F e G. Se fizermos uma reflexão sobre esta reta, o ponto C' passa agora a coincidir com o ponto E e os pontos B' e A', uma vez que pertencem à reta sobre a qual foi aplicada a reflexão, uma vez que pertencem ao eixo de simetria, também já coincidem com o ponto G e o ponto F. E assim, aplicando esta reflexão após esta rotação, ficamos com o triângulo ACB sobreposto ao triângulo GFE. Temos assim uma sequência de isometrias que nos permitem sobrepor os dois triângulos. E assim concluímos que o Carlos não está correto. Ele poderia ter aplicado mais uma isometria, no caso, uma reflexão, conseguindo assim sobrepor os dois triângulos e concluir que eles são congruentes.